Olá pessoal, bom dia ansial para vocês, um almoço e um bom final de semana para todos. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui mais um almocinho rápido e fácil. Já é um pouquinho tarde, mas é um almoço rapidinho, já são mais de 11 horas. Vou fazer aqui o meu almoço. Eu dei um pulinho na feira hoje cedo, já cheguei, já estava ali fazendo umas coisas. Como eu já tenho arroz e feijão já adiantado, então não tem pressa. Então eu comprei umas coisas na feira, vou fazer esse quiabo. Comprei uns quiabos aqui, que faz uns dias que eu estava com vontade de comer quiabo. Comprei tomate também, os mais verdes eu deixo fora da geladeira. Já lavei esses aqui para guardar. Comprei umas frutas também, porque eu fui comprar... Hoje vai ser a faixa junina da escola que eu trabalho, né? Fui comprar o resto de coisas que faltava para comprar ainda. Aí aproveitei e dei uma passadinha na feira, né? Aí amanhã eu já não vou. Então eu vou fazer aqui para o meu almoço essa coxinha da asa. Já temperada, ó. Sempre eu gosto de ter em casa, porque facilita quando a gente está com pressa. Aí eu já saí, já deixei aqui descongelando. Aí eu já deixei aqui descongelando para fazer ela fritinha, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Aí eu vou fazer aqui, fazer esse quiabo. Fazer esse quiabo, acho que vou fazer ele refogado. Aqui, gente. Ela vem toda temperadinha. É pouquinho. É um pacotinho de... 500 gramas. Eu vou dar uma pré-cozida nela, assim, no... Na água dela, né? Deixa soltar bem o líquido dela depois. Depois eu vou pingando água. Eu vou fazer ela tipo... Frita, mas com um molhozinho. Vocês vão ver aí, tá? Vou fazer o quiabo logo. Oh... É um... Gente, eu vou fazer esse quiabo com água e sal só. Eu gosto dele bem natural. Tem vezes que eu faço com um molho, mas hoje eu vou querer água e sal. Eu quero sentir o saborzinho do quiabo. Eu lavo bem lavadinho, coloco na água com sal e deixo cozinhar. Fica delicioso. Pra quem gosta do quiabo soltando aquela babinha, né? Eu não tenho problema, porque tem gente que gosta de tirar, mas eu gosto dele só assim. Aqui eu já virei, gente, os dois lados do frango, ó. Vou vir aqui a mais uma viradinha. Pra você poder dar uma seladinha, não coloquei óleo, nem vou colocar, tá? Agora eu vou começar aqui a pegar água. Pra ele amolecendo. E vou tampar pra ele cozinhar. Pronto, gente. Só que eu fui pindando água, fui virando. E ela foi cozinhando e fritando a mesma coisa. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar cebola. E um pouco de alho frito. Não vou forçar, porque não vai precisar. Olha que delícia, gente. Tem um pingo de óleo. Você consegue fazer um frango frito. E gostoso, ó. E macio. Ao mesmo tempo. Olha aí a dica. Pega aí a dica, gente. Você vai pindando água. E ele vai fritando, ó. Ele fica frito e cozido. Ao mesmo tempo. Agora é só a gente deixar a cebola dar uma enxadinha. Pronto, gente. Olha aqui o meu frango. Como ele ficou, ó. Fritinho. E macio, ó. Tá bem macio. Não precisa você encher de óleo. Encharcar de gordura. Ele fica ótimo. Olha só. E aqui tá a minha salada de quiabo, ó. Tem tomate, cebola. Pimentão e cheiro verde por cima. Tá o meu quiabinho bem cozidinho. Qualquer dia eu mostro a vocês fazendo ele no molho. Tipo uma quiabada. Quando o meu almoço estiver colocado, né. Eu mostro a vocês.